Música Aconteceu de 20 a 28 de agosto a 15ª edição da Expo Genética no Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais. A Matsuda mais uma vez é parceira deste grande evento organizado pela BCZ. O evento foi um grande sucesso e depois de duas edições online voltou a ser presencial e teve como tema o poder da informação. A gente está com uma Expo Genética 3 em 1 trazendo o que há de melhor de genética para os criadores. Então é uma feira, é a maior feira técnica de Zebu do mundo que reforça a questão de genética. Então é uma feira técnica mesmo. E aí aqui como nós estamos no lançamento dos sumários de todos os programas, que é exatamente esse o objetivo da BCZ, reforçar a questão de genética para todos os criadores. É impressionante a qualidade dos animais que a gente viu nessa Expo Genética e a quantidade. Se não tiver a nutrição pela Matsuda e se não tiver a genética pela genética aditiva e se não tiver a gestão de quem conduz o negócio, eu acho que o negócio não flui. Então assim, a gente tem também tentado entrar cada vez mais na Matsuda, através da genética aditiva. E tem dado certo, é igual eu falo, é uma questão do casamento mesmo. Está dando certo, vamos continuando e vamos indo embora. A gente teve a grata satisfação de fazer a primeira edição do prêmio Criadores de Eficiência, onde nós estamos premiando aqueles criadores que mais testam para a eficiência alimentar. E a genética aditiva é uma das grandes referências de seleção para a eficiência alimentar. Ela foi contemplada com o prêmio na categoria prata, com mais de 3 mil animais avaliados. Mais precisamente, 3.337 animais avaliados. Toda safra de machos passa pela prova de eficiência alimentar. Então isso nos dá uma consistência genética muito interessante, porque essa característica é muito bem transmitida de pai para filho. A genética aditiva tem um histórico de seleção para ganho de peso, para precocidade reprodutiva, para qualidade de carcaça, para temperamento. E é muito interessante quando a gente vê que esses animais de alto desempenho podem também apresentar eficiência na utilização de alimentos. Nós buscamos essa excelência de resultados. Então com a utilização dos produtos da Matsuda, nós conseguimos então, com os produtos da linha Matsuda, atingirem esses resultados, que é a base do sucesso. Então graças a essa base que a gente traz de manejo, nutrição, é o reflexo do que a gente está colhendo com esses eventos. A Matsuda está com a RIMA aí já há 4 anos, fazendo todo um acompanhamento na gestão, no planejamento nutricional das fazendas. O grupo RIMA tem em torno de 4 fazendas no estado de Minas, próximo à capital e mais ao norte de Minas. E dentro disso eles estão com um grande projeto aí, a indústria de touros RIMA e de genética, onde eles ofertam touros, sêmen e embriões. E para isso a gente sabe que tem um grande desafio, você fazer um bom planejamento nutricional, controlando a ambiência, um bom manejo. E uma genética dessa, para ela se expandir, ela tem que ter um bom manejo. E sem dúvida nenhuma a nutrição chega aí como uma grande parceira. E nada melhor de ter uma grande parceira como a Matsuda, que tem tecnologia, que tem qualidade, que tem comprometimento com o resultado do criador. Olha, não tem dúvida. Eu acho que essa suplementação, e eu sei que a Matsuda é produtora disso, ela é extremamente evidente, funcional e necessária no sistema de produção de bovinos a pasto. A gente precisa desse tipo de suplementação para ter ganhos satisfatórios. E na prova de ganho de peso, a gente sente isso com muita evidência nos animais que estão em teste. A gente também realiza ao final da prova a avaliação de ultrassonografia de carcaça e percebe toda a evolução dos animais que são suplementados e custeados e provados a pasto nesse quesito de desempenho da carcaça, com ganho de peso e com desempenho final, aí sem dúvida nenhuma obtendo animais diferenciados entre si e das genéticas superiores que a gente quer identificar. E hoje temos um plantel baseado nessa genética com muita consistência e melhoramento. E nossos índices têm melhorado assustadoramente, como idade para o parto, fertilidade, habilidade materna, peso ao ano, peso ao sobreano. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa parceria. Muito importante, aqui é um lugar muito legal para a gente estar abrangendo nosso conhecimento na área da zootecnia, né? No melhoramento genético, aqui na Expos Genética, 15ª Expos Genética. Estou participando pela primeira vez, mas para mim está sendo uma experiência incrível, porque estou conhecendo muitos animais, muitas pessoas, e isso está me agregando muito nas disciplinas da faculdade, estou gostando bastante, passeando bastante, nos leilões, conhecendo o pessoal. Para a gente é muito importante, como estudante, estar participando desses eventos. O animal, para dar toda a sua condição de desenvolvimento, desempenho, tem que ter uma boa nutrição, porque senão o animal, às vezes, tem um desempenho, mas se não dá uma condição adequada de manejo, de nutrição, o animal, você não consegue explorar o potencial que um animal pode ter, ao longo, vamos dizer, da sua vida, da sua idade. Isso é muito importante e fundamental. Mais uma Expos Genética, né? 15ª Expos Genética, aqui em Uberaba. Está muito bom a apresentação dos animais. Cada ano que passa, evolução, todos os quesitos, carcaça, qualidade. A gente tem acompanhado de perto vários parceiros, leilões de parceiros, é o comércio dos touros, dos sêmens, aqui de vários touros que a gente tem em parceria, que utilizam nossos produtos, que fazem um trabalho adequado, que buscam cada dia estar levando a expressão máxima, faz um trabalho de melhoramento genético, se a gente não fizer também atuação no quesito nutrição, fazer o melhoramento dos aspectos nutricionais, a gente não vai poder expressar todo o potencial genético. Então, a Matsuda, em parceria com vários criatórios, criatórios de renome aqui nessa Expos Genética, a gente fazendo todo o apoio, todo o suporte. E a gente está sempre com os nossos parceiros aqui no stand, recebendo, fazendo projetos nutricionais, vários visitantes que vêm aqui estar conhecendo o trabalho que a Matsuda faz nas propriedades. A gente está aqui com toda a equipe técnica para poder atender, para poder estar esclarecendo dúvidas e até solucionando problemas aí das fazendas. Então, quem já nos visitou aqui na Expos Genética, são várias feiras ao longo do ano aqui em Uberaba. Fica o convite para todos os produtores aqui, estar visitando, conhecendo o que tem de melhor de genética zebuína no mundo, são as feiras daqui de Uberaba. E a gente atende com o maior prazer, recebe todos os clientes, produtores rurais, aqui nessa feira muito boa. É a Matsuda marcando presença nos principais eventos do país. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.